É isso aí gente, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez Na propriedade do senhor João Vicente, mais conhecido como João Maqueiro Breve nessa localidade, o Domingão Sertanejo A gente vai marcar uma data, com certeza que vão avisar o pessoal do Divino Crucial Gostei da internet que está aí na tua linha É um prazer me receber vocês aqui Domingão Sertanejo, o melhor da música Sertanejo, toca aqui Vamos valorizar os valores da nossa terra Já está contratada a dupla lá de São Pedro e Glória Dadá, Viola e Fernando Carreiro E também de Londo, Filizminho e Sebastão A dupla de Canarias e o pessoal que está convidado para participar do Domingão Sertanejo Com a outra dupla de Onça A Onça também estará marcando o evento com o terceiro Domingão Sertanejo O pessoal do São Francisco e do Glória que estão convidados A todos os violeiros, vamos fazer um convite a todos os violeiros que vivem em toda a região Para participar do Domingão Sertanejo Também uma dupla lá de São Paulo Os dois e-mails estará marcando presença aqui nessa festa O Domingão Sertanejo A data vai ser, a gente vai marcar uma hora da hora a data Preze nesta localidade, Domingão Sertanejo O melhor da música Sertanejo Se toca aqui na padenda do João Vaqueiro Aquele abraço para você Seja bem-vinda com você, nosso editor de Volta Redonda Na Rádio Cairo Asfalas Júlio César É isso aí meus amigos de Minas Gerais Então não percam, não percam esse grande domingo Domingão Sertanejo aqui Vai ser bom demais Se eu fosse você não ficava fora ver Porque realmente muitas coisas boas vão acontecer Um lugar de encontro de fazendeiros, vaqueiros e amigos sertanejos Então venha para cá, traga a sua família Traz mais um amigo com você Para festejar esse grande domingo Sertanejo Em breve, em breve Será uma grande surpresa para você Fique ligado com a gente, beleza? Nossa, será um prazer Filhos violeiros, vizinhos de toda região Era um prazer receber você aqui no domingo Sertanejo O proprietário aqui, João Vicente Vamos finalizando aqui com a palavra dele Que o proprietário João Vaqueiro Quem de ministra fazenda aqui É o filho dele, Jean Garcia Alô Jean, aquele abraço para você Ele vai dar ok para nós matar a data direitinha Ok, para João Vicente Fala assim, gente É um prazer Receber a palavra de Paulinho Boa tarde da Viola Boa tarde da Viola Boa tarde do São Paulo Mas eu agradeço a presença de vocês aqui Com certeza Vamos comer uma carne aqui Vamos dar uma mangelada Tem certeza que vai ficar beleza Um abraço e um bom dia Relembrando o meu passado Eu ouço o carro cantando E o mugir do meu gado Da boiada que eu tinha Só resta a recordação Da ajuda de boi de guia Gabinete de coração Os anos foram passando Eu ouço o carro cantar Uma junta de boi preto E outra de boeira assar Para completar a boiada Marinheiro e Maringá Na profissão de carreiro Não ganhei muito dinheiro Mas deu para remediar Meu nome é Chico Bilidio Conhecido no lugar Deixei de morar na roça Para a cidade eu vim morar Esta é a minha história Que eu acabei de contar Tchau, vou, fui! Grande abraço galera E até o grande dia Domingão Sertanejo!